Beleza? Ok então Nós estamos aqui na Barra da Lagoa E vamos seguir pra frente, lá pra Lagoa Lagoa da Conceição Eu fiz um vídeo ali da Praia da Lagoa Barra da Lagoa Agora vamos subir Fazer um passeio aqui No domingo, dia 27 de agosto de 2023 4 horas da tarde agora Vamos fazer um giro aqui então Vamos ver o que vai dar Nós vamos sair daqui Vamos passar na Na Lagoa da Conceição Ali na Avenida das Lindeiras Vamos lá, vamos pra lá Olha o subidão Domingo lindo Frio, né? Frio, tá um vento frio gente Nós estamos no mês de agosto Temos que esperar o que? Estamos na época certa, né? Tem frio Aqui tem o mirante gente Mas pra ir no mirante ali tem que pagar Tá? Aqui ó Então vamos passar pra Praia Mole Ali embaixo Dá uma olhadinha que tu vai ver que lindo que vai ser Aqui a direita, ó Aqui a direita, ó O mirante, ó Eu tenho um vídeo dessa região aqui Tem que pagar ali, tá gente? Se não for só chegar e estacionar Olha que visual bonito que nós vamos ter da Praia Mole Praia Mole aqui, ó Entre a Lagoa com a Barra da Lagoa Fica olhando aí Que coisa mais linda Que lugar espetacular Fica observando Fica de olho Fica de olho, né? Olha, olha, já começou a aparecer o mar lá Olha a esquinha do mar lá Que coisa linda Que visual lindo Espetacular Espetacular Pena que a câmera pega pouquinho Espetacular, tá gente? Praia Mole Eu tenho um vídeo lindo nessa praia, tá gente? Vale do sol Aqui, ó O nome da condomínio Aí estacionamento aí, gente Não paga nada, né? Mas fica ali, ó Ó, com os estacionamentos aí, ó Ó o que nós vamos encarar aí, gente Aí se tu não quer deixar o carro aqui Quer pagar Não tem problema nenhum Ali tem uma Olha lá, tem uma estátua do surfista, né? Tá vendo? É praia, né? É praia pra surfista Tem ônibus que vem pra cá Claro que tem ônibus, tá? Pra ter que ir lá no centrão da ilha lá Nós estamos na ilha de Santa Catarina Florianópolis Certo? Certo Olha o ônibus ali, ó Barra da Lagoa Você paga 4 reais e 98 centavos No sistema do cartão deles, né? É E 6 reais em dinheiro? Sim Aqui, ó Esse ônibus aí, ó Tá? Aí você faz os trajetos lá do centro de Floripa Isso que é 4,80 você tem o cartão, né? Aham Mas que tem ônibus, tem, né? Hoje é domingo, tá funcionando ali, ó Como é inverno, o estacionamento ali Tá tudo a ver na via, ó Tudo a ver na via, ó Mas mesmo assim eles não fazem Uma promoção de pagar metade, pelo menos É Bom, isso aqui, então Chego nem vim trabalhar Pô, gente, se tu quiser ver a praia mole Tudo direitinho ali, gente Eu tenho um vídeo legal Aqui no lado tá saindo um condomínio, gente Legal, hein, ó Um telhado verde, hein? Olha aí, né? Mas é, será que é o condomínio? 1.600 mudas Vamos plantar aí, ó A fila tá grande hoje aqui, gente Pelo jeito nós vamos ficar um tempão aqui Parado esse trânsito aqui Pousada Bangalô, né? Bangalô Da Note Mole, ah, da Bangalô da mole Praia mole Pousada aqui, ó 996245573 Vem aqui, ó Vem frente à praia mole Viga lá e conversa É coisa bonita, tá, gente? Tá, gente? Vento forte aí, gente Frio Vento forte aí, gente Vento forte aí, tem Vento forte aí, gente 顏 Vamos lá. 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 A placa ali está dizendo que a esquerda você vai para Joaquina, pra ir da Joaquina, e a direita é a Avenida das Rendeiras, Lagoa da Conceicinha. A outro Olhos ali, gente, ó. Ele está indo para a Barra da Lagoa, ó. 4 e meia da tarde, ó. Ele está indo lá para o barco. Pousada, 2, 3 e... 5131 Vem aqui na Lagoa Conceição A Olhos vindo lá para Joaquim Estão vendendo aqui, gente O que eles estão vendendo? Eu não levo as coisas Eu não sei Eu acho que é porque eu não sei o que foi Estacionamento 15 reais A diária? Sim O caldo de cana e o pastel ali Estão vendendo a 12 reais É que tem muitos preços aí Fica fechado no inverno O que é esse preço aí? Um passeio de barco 30 reais por pessoa Está vendo? Comparado para banho de 30 minutos Pedra rosa Pousada ali 32-09-07-5000 Aqui nós vamos entrar na Avenida da Gendeira Muito charmosa essa avenida aí Muito assim Famosa, né? Famosa Pousada Ilha da Magia Aqui tem um Vuvuca legal, gente Restaurante e tal Você serve O problema é estacionamento Se tiver estacionamento aí você está bem, cara Sequência de camarão para duas pessoas 110 reais O sol está de frente aí Prato executivo Tainha, 30 reais Pastel de camarão Pastel de camarão, 15 Pratos feitos, 29 Essas calçadas foram recém feitas Tão bonitinho aí, ó O cara cantando ali para as cadeiras Não tem ninguém Quatro e meia da tarde Tainha Tainha fica treinando Aqui vai ter novidade, gente Aqui estão fazendo uma avenida paralela Entendem? Vai mudar A hora que estiver pronto eu vou mostrar para vocês Aqui Rua Samucana Hotel ali, ó 483205 2263 Aqui na rua Avenida das Indeiras Servidão Servidão Pedro Andrão Fernandes Aqui você recomendo ali, ó Eles te dão um estacionamento grátis, tá? Isso é muito bom Bom mesmo Fica tão abusadinho, né? Além de passar sem faixa ali Fica fazendo mal aí Fim de tarde, gente O som fica em... Aluga-se ali Pousada, aqui é pousada 32, 32, 5, 3, 0, 2 Aqui tem umas casinhas das rendeiras Que vende renda, tá? A gente tem que estar aberto Aqui tem um restaurante em Bocas Serve bem esses caras aí, tá? Bocas Sequência pra... Camarão, 120 reais Vai, tá no teu direito Vendedor de rosas Aqui tem um estacionamento A Avenida das Indeiras, gente Um lugar bonito Chique Estaciona o carro aí Vai fazer uma caminhada aí No calçadão Entendeu? Faz uma mala, tem um lugar bom Pra bater foto Muito bom mesmo Pousada e camping Olha ali, ó 32, 32 5, 5, 5, 5 Tem camping, tá? Tem camping também junto aqui, ó 32, 32 5, 5, 5, 5 Prefixo aqui é 4, 8 Um lugar bonito Só dá defeito aí no asfalto No casamento Esse cara vai entrar Aqui nós estamos indo lá pro centro de Floripa, tá? Lá pro centrão Avenida das Arrendeiras Aqui no lado não deixa de ser uma lagoa Aqui na frente tem o posto policial Polícia Militar de Santa Catarina Lá de esquerda e tudo Pra lá pra cima é tudo Dunas de areias Fica olhando ali Lá de esquerda, aquela areia ali Isso aí é o vento que traz a areia Às vezes a gente não conseguia nem passar aqui A areia estava tomando conta a metade da pista Fica olhando aqui à direita também Aquela areia fica parando, olha como o vento leva Fica observando É assim que é Engrão em grão a galinha chupar Essa areia aí O vento vem lá de cima e fica trazendo areia Daqui a pouco vai cobrir toda a lagoa de areia Muitas casinhas aí de gendeira Vendendo renda Aqui também o vento faz isso Tá vendo? Daqui a pouco essa areia Entope esses banheiros tudo aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui a esquerda Tu vai lá para dentro Lá para o Campeche Se encostar ali Ali tem uma ponte Eles estão fazendo uma ponte nova aqui Do lado esquerdo Aí futuramente eles vão desmanchar essa pontezinha aqui Tá vendo esse tatume aí? Isso aí é onde eu vou fazer a ponte nova No fundo tem um projeto de revitalização do bairro todo aqui Aqui também tem uma cooperativa que você aluga os barcos aí Faz um passeio aí Na região da lagoa aí Olha a ponta aí Olha a ponta aí Já tem um vídeo de tudo isso aí Tá gente querida? Só dá uma olhadinha no canal do César aí Que a gente mostra tudo A gente filmou tudo a pé isso aí Agora estamos no bairro da lagoa Na lagoa da Conceição Esse bairro aqui Mais um ônibus ali Tem táxi ali Táxi ali Aqui Aqui né Neto Tem um restaurante muito bom aqui Esse aqui Aqui na esquina E aí no shopping Aqui tem o tal de Via Lagoa É Via Lagoa Tem um restaurante muito bom ali Muito bom mesmo Posto de gasolina aqui Cinco reais e noventa e sete centavos Quatorze graus Quatorze graus Quatorze graus da temperatura Quinze para cinco da tarde Tem um tal de santuário Imaculado Conceição Também tem um vídeo É uma igreja Que tem ali ó Muito bonito tá Uma igreja Antiga Antiga O sol tá bem inclinado Vou manter a direita aqui Que a esquerda ali na frente Você volta lá pro centro Do barco Aqui a direita é rua sem saída Vou manter a direita aqui Tá Aqui ali na frente Tem um mirante Tem um subidão ali Futuramente vamos fazer um túnel Vai ser legal esse túnel aí Tá gente Aqui tem um retorno Pode voltar Ali pro centro Do barco Pra frente Nós vamos lá pro centrão De Florio Tudo isso que nós estamos caminhando aqui É uma ilha Nós estamos numa ilha Ilha de Santa Catarina Olha o tamanho do morro É cheio de natureza Cheio de natureza Então canto da Dozaraçá À direita E canto da lagoa À esquerda Tá Vamos lá Moro da lagoa Aqui ó Moro da lagoa É esse aqui ó SC404 Vamos subir um pouquinho ali então Porque ali no mirante A gente para Dá pra você conhecer Toda essa região lá De Né Da barra da lagoa Passando pela Praia Mole Pelas avenidas da Gendeira Agora estamos aqui na lagoa Barra da lagoa Seção Vamos subir esse morro da lagoa Cada esquina tem um nó Vamos cara Acelera aí É alguma coisa quebrada ali no frente Ito efeito Valeu Depois o triângulo né É um subidão aqui Subidão mesmo Vamos dar uma olhadinha ali no mirante Esperamos que tenha uma vaguinha pra nós Vai ter sim Olha o subidão aqui ó Olha o subidão Aí quando tiver o túnel Pra quem sobe não vai subir Só vai descer Aí essa pista só vai descer E pra ir pra lá Não vamos passar o túnel Tá meio parado Esse aí Esse túnel aí Mas vai sair sim Vai sair Pedala aí guria Vamos pedalar Pedalando Aqui tem mais subidinha E ali já tá um mirante ali em cima Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai ter sim Vai ter lugar pra mim Pro-te-n Gase Temos que tirar daqui Temos que tirar daqui Porque a palavra tá dizendo ali ó Barque Desenbarque Tá Vai dar uma olhadinha no mirante Que medo de frio Ó Vizual bonita e já é to Olha as dunas lá Do outro lado lá é a Joaquina Aí embaixo é a Lagoa da Conceição Tudo um capricho aí, tá gente? Olha o capricho aí, ó Aqui tem o Augusto Veriquece o cara aí, vamos ver Lá no Milha? Olha que nós estávamos lá A Avenida da Gendeira Show? Bem lindo então, pessoal Valeu, abraço, obrigado Fui!